Vocês vieram de casa, ficaram aqui, dando o maior apoio pra gente Eu gosto muito, agora pra vocês saírem daqui e alguém perguntar, o show foi bom, disse que foi A gente tem canal, escrevi amanhã Nossa, mas cadê o pessoal que tocou comigo? Começando com a Zabumba, como é teu nome? Gina Cunha Gina Cunha Zabumbeiro Pim Ferreira Meu frio, meu frio Alita Fabinho, esse menino canta, canta horrores Trabalhou com o Dominguinho vários anos E é um bom tocador Ali, todo mundo já sabe quem é meu parceiro É meu prazer estar com te engraçado, uma honra, viu? Eu é que acho bom Quero agradecer também a moça que está ali, passando as informações A gente chega o que é o Pernambucano do Pernambucano que fez com a gente na Cairna de São Paulo É que a gente tem cara do Baldearado Poxa, gente, agradeço a toda a produção que fez essa festa, agradeço ao Itaú. Ah, eu tenho um papel, cadê aquele papel? Eu lembrei agora. Vou vir aqui, eu tenho o que dizer. É a cola. É a cola, é. Conforme eu estou falando aqui, você vai ganhar um milhão pra falar isso. É a produção do Itaú Cultural, é. Depois tem... Ah, o que acha é isso aqui? É que do primeiro marido eu vi melhor, mas o décimo... Vem aqui, quem que tem? Produção aos técnicos, né? Carol, a produtora. Lucas André Tudo tá pior do que eu.